Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Graça ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, hoje a gente vai fazer um bolotone de chocolate. Fica uma delícia, fácil de fazer e rapidinho tá pronto. Fica aí com a gente até o final do vídeo pra vocês verem que maravilha. Bora lá aprender Bira? Bora! Então solta a vinheta! Para começar eu já liguei o meu forno, ele tá ligado lá a 180 graus. E agora vamos começar a bater o nosso bolotone né? Vamos! A primeira coisa que eu vou usar é um ovo. Gente, faz assim olha. Receita top pra você fazer aí final de ano. Não precisa ser só pra ceia né mãe? É, pra o dia que você quiser. É, pra o ano novo, mas assim, a família tá aí, pode fazer que vocês vão gostar né mãe? Vocês vão amar, vocês vão ver que maravilha de bolotone ó. Batemos aqui esse ovo ó. Vou vim aqui com seis colheres de açúcar. Mas só um ovo né? Só um ovo né? Ó, seis colheres de açúcar. E vamos aqui ó, bater. Lembrando que toda receita tá na descrição do vídeo né mãe? Lembrando que aqui a gente faz com amor e com carinho e com orégano quando pode pôr orégano né Bira? Hoje não vai né? Hoje não vai ó, vamos bater aqui ó, bem esse ovo com esse açúcar ó, sem medo de ser feliz né Bira? Não precisa de liquidificador né? Não, se você até quiser bater no liquidificador, você pode, mas é desnecessário sabe? É, tá super certo na mão. É ó, batemos aqui o ovo e açúcar, tô usando açúcar refinada ó, que eu acho que fica melhor pra essa receita. Vou vim com meia xícara de óleo ó, é até bem, é menos até né Bira? Sim. Meia xícara de óleo. E vamos aqui continuar batendo o nosso ovo, o nosso óleo. Dá até um 100, 100 pouquinho ml né mãe? Isso, isso ó. Vamos misturar bem ó. E os ingredientes gente, a maioria você tem dentro da sua casa né? Isso aí Bira. É uma coisinha ou outra que é especial pra festa de final de ano. Verdade ó. Vou vim com duas colheres de sopa bem cheia de cacau, esse é puro ó. Mas se você não tiver o cacau, você pode pôr um chocolate né? Que dá super certo também ó. E vamos aqui ó, misturar ó. Olha que facinho né Bira? Hum, vai tá ficando bom. Isso fica bom demais ó. Vamos aqui, olha o cheiro Bira do chocolate quando é 100% né? Olha, olha que já tá ficando, olha que... Vai ficando uma consistência bonita. Bonita né? Isso que eu tô aqui a falar pra vocês, olha só que maravilha ó. Vou colocar, que vai me ajudar também, uma xícara de leite. Olha só que cheiro que tá aqui. Gente, tinha que ter cheiro, sabe? Tinha que ter cheiro no vídeo viu? Porque olha, é tudo de bom. E gente, final de ano, a gente quer comer um docinho especial né? Uma coisinha mais gostosa né? Uma coisinha diferente. É no café da manhã, se você, não é verdade Bira? A gente quer tomar um café gostoso, você pode bater no dia. E você come quentinho se você quiser né? É muito fácil isso aqui. É muito fácil isso aqui. É muito facinho, é. Eu sei que tem dona de casa aí que, nossa que ela é esperta na cozinha né? Então ela levanta e bate esse bolinho né? E olha, vamos comer gostoso. Aqui eu tenho duas xícaras dessa daqui ó, de farinha de trigo ó. Sem fermento ó. E aí eu vou colocar aos poucos aqui ó. Sem fermento a gente não usa farinha com fermento né? Nós não usamos isso Bira. É ó. Mas eu vou usar essas duas xícaras ó. E vou aqui misturando ó. Dou uma misturadinha ó. E mais farinha né? E mais farinha ó. Vamos aqui ó. Vamos colocar aqui ó. E mexer. E vamos mexendo. E vamos mexendo né Bira? Misturei bem todos os nossos ingredientes. Olha só que massa bonita ó. Bonita hein? Olha que maravilha. Agora eu vou tirar esse fuê. E vou vim. Que massa linda. Com. Aqui eu tenho umas cinco castanhas ó. Que eu dei uma machucada nela ó. Hum. Castanha hein? Quem não gosta de uma castanha com. Tem como não ficar bom Bira? Com chocolate assim. Hum. Vou vim com frutas cristalizadas ó. Vou colocar aqui pra ter uma ideia ó. Umas três colheres ó. De sopa. Quem não tiver fruta cristalizada pode colocar uva passa né mãe? Quem quiser colocar um pouquinho dos dois. Fica à vontade. Que dá super certo né Bira? Dá. Fica gostoso. Se você quiser colocar um pouquinho a mais também de frutas cristalizadas. Olha mas olha a massa como que tá né? Sim. Vou colocar aqui uma colher cheia de fermento ó. Para bolo. Nossa. E vai crescer. E vai ficar gostoso hein Bira? Vai. Olha só. E aquele cheirinho de chocolate que tá aqui. Nossa. Maravilhoso né ó. Sim. E agora eu tenho aqui chocolatezinho em gota. Você pode colocar o que você tiver né mãe? Isso. Olha você que por exemplo tá com visita. Você pode fazer esse bolo, bolotone e assim deixar prontinho já para comer no café da manhã. Você pode fazer para vender. Você põe um papel solofone né? Bonito. E você vender vai fazer o maior sucesso ó. Vai. Vou vir aqui ó. Também ó. Colocar. Mas vou colocar menos. Porque já é chocolate né? E eu quero ficar aí com a gente. Vocês vão ver. Eu quero colocar mais depois ó. Aí a gente vai misturar bem ó. Hum. Olha pra vender isso aqui. Hum. Vai fazer o maior sucesso ó. Top. Uma coisa bacana e fácil de fazer né? É. Vou vir com essa forma. Que eu untei com manteiga e farinha ó. E vamos colocar aqui ó. Que delícia. O cheiro. Ai. Né? Pra quem gosta de chocolate. E eu garanto pra você que a criançada toda a família inteira gosta. Porque quem não gosta de chocolate? Bira. Bom sujeito não é né? Né? A gente fica até preocupado. Quando a gente vê uma pessoa que não gosta de chocolate. E tem gente que fala. Aí será como que será essa pessoa né? Olha. Olha que massa bonita gente. Vamos dar uma balançadinha aqui. Lembrando que o meu forno já tá ligado a 180 graus. Vou vir com umas gotinhas de chocolate ó. E vou colocar aqui. Tem que ter né? Tem que ter pra fazer a diferença né Bira? É. Não precisa ser muito. Mas precisa colocar. Porque fica bom demais. Mas também se você fala. Não eu não quero tanto. Também não tem problema né? Sim. Vai pro forno a 180 graus. Vai ficar de 30 a 35 minutos. E quando tiver pronto a gente volta ó. Pra comer essa delícia. E está pronto o nosso bolotone. Ficou 35 minutos no forno. Olha só que maravilha. Tá dando água na boca né Bira? Olha isso aqui gente. Que delícia hein? Eu vou cortar aqui um pedacinho Bira. Passa pra cá. Com fruta cristalizada né mãe? Hora que você morder com castanha né Bira? Olha. Olha que maravilha. Muito gostoso. Delicioso né mãe? Fácil fácil de fazer. Top demais. Maravilhoso. Com cafezinho. Com leitinho. Com refrigerante. Com suco. Uma delícia. Espero que vocês façam. Fiz com amor e carinho. Se vocês gostarem. Dá joinha. Like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Para a gente entender que vocês estão gostando das nossas receitas. Beijo. Meus lindos. Minhas lindas. Amo vocês. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.